Ó, eu esqueci de convidar você pra acompanhar essa reportagem, porque após dois anos sem realizar nenhum evento presencial, os voluntários e trabalhadores da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagos já estão contando os dias, ó, para a chegada do próximo leilão, contando aqui, ó, volta já na mão, já, ó. Segundo a presidente da Rede, Márcia Viana, Carrico, né, Carriço, desculpa, a expectativa para que este ano é de arrecadar 200 mil reais. Vale lembrar que a Rede Feminina faz um trabalho excepcional aqui em Três Lagoas e também com famílias em toda a Costa Leste. Então vale muito a pena participar. A Tati Simon tem os detalhes. Após dois anos sem realizar nenhum evento presencial, os voluntários e trabalhadores da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas já estão contando os dias para a chegada do próximo leilão em prol da instituição. Segundo a presidente da Rede, Márcia Viana Carriço, a expectativa para este ano é de arrecadar ao menos 200 mil reais. A gente necessitava, em relação aos dois anos que a gente ficou sem pelo terceiro ano, no mínimo uns 200 mil que a gente precisava, que era a nossa média de leilão, né, esses dois anos parados. O nosso leilão este ano vai ser virtual e presencial. A gente fala um leilão híbrido, né, porque o gado, em decorrência, a gente tem que fazer o translado dele, a gasolina, combustível, né, o diesel, ficou muito caro. Então nós tínhamos que adaptar também para que o máximo a gente pudesse trazer de benefício para dentro da rede, né. É o leilão a principal fonte de renda que manda em as portas da rede abertas. É ele que nos dá o suporte, né, juntamente com a ajuda da população, já que a rede feminina é uma entidade que a gente não recebe verba governamental, nenhuma esfera. Então a gente conta com a iniciativa das pessoas, como tem o Bruno fazendo, angariando a gelatina, né, e assim tem outras pessoas que estão sempre presentes, nos ajudando, são os nossos anjos. E o leilão é para fazer a manutenção disso, né, a manutenção de nossas despesas normais e dos nossos profissionais, nós temos translado de paciente, nós temos o transporte solidário. Quanto custa a rede mensalmente hoje? Hoje está numa média de 25 a 28 mil reais mensais. O ingresso já está à venda, custa 80 reais e dá direito a um almoço que será servido no local. O leilão já se aproxima, será no próximo dia 30, um sábado, e todo mundo pode, de certa forma, ajudar. Ainda que o morador não tenha condições financeiras de comprar o ingresso para o evento, a rede feminina aceita todos os tipos de doações e de prendas. Vale roupa, sapato, serviço, artesanato e até doação de doces caseiros. As prendas são doadas pela população, infelizmente ainda estamos engatinhando, porque a dificuldade desses dois anos parados, acho que as pessoas perderam um pouco do entrosamento. Então nós estamos com dificuldade em ganhar prendas, aí a gente pede para a população estar nos ajudando, para que consigamos maior número de prendas, para terem lotes que sejam atrativos para as pessoas disputarem. Brenda, vale de tudo no comércio, parte de utensílios, decoração, serviços como maquiagem, limpeza de pele, massagem, diário em hotel, em motel, parte rural com coxo, sal, medicamentos, porteiras, arreios. O que a pessoa tiver dentro do seu comércio, quiser nos doar, será de muito agrado para a gente, porque tudo será revertido para os nossos projetos e atendimento ao nosso paciente. Atualmente a rede atende aproximadamente 57 pacientes em tratamento contra os mais diversos tipos de câncer. A rede aceita doações tanto para o leilão quanto para o brechó. As doações podem ser deixadas na sede da instituição, que está localizada na rua Azuleide Pérez Tabox, número 150, no centro da cidade. Ou ainda, via Pix, no número 67984718988.